A esquiadora brasileira Laís de Souza mexe o braço pela primeira vez depois do grave acidente durante treinamento nos Estados Unidos. O acidente ocorreu em Salt Lake City. Laís treinava para representar o Brasil nas Olimpíadas de Soti, na Rússia, no Ski Aerials, modalidade na qual o atleta se lança por uma rampa e faz acrobacias no ar. O médico da seleção de esqui do Brasil, Antônio Martos, explicou que ao perder o equilíbrio, ela bateu com a cabeça no chão. Mesmo usando o capacete, Laís teve uma lesão grave, deslocamento da terceira vértebra cervical, o que ameaça paralisar braços e pernas. A atleta passou por uma cirurgia, que recolocou a vértebra no lugar e agora respira com o auxílio de aparelhos. Segundo o médico, é provável que Laís tenha que sofrer nova cirurgia. A esquiadora já foi uma das melhores atletas da ginástica olímpica do Brasil, conquistando várias medalhas, inclusive uma de prata e duas de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Ela deixou de fazer parte da equipe olímpica logo depois do PAN, quando sofreu uma fratura na mão direita. Uma colega que acompanha a atleta no hospital declarou hoje que Laís mexeu o braço esquerdo. A ver... Vamos lá.